Olá, para você que acompanha a programação da TV Assembleia Legislativa. Os deputados se reuniram nesta quarta-feira com os representantes das escolas particulares. As escolas hoje aqui no estado de Mato Grosso empregam mais de 50 mil professores, fora os empregos indiretos que este setor oferece em todo o estado. Nesta reunião ficou claro duas coisas. Primeiro, foi a apresentação da proposta por parte do sindicato. Então o sindicato dos estabelecimentos de ensino da rede privada apresentou uma proposta. Aceita não negativar o nome dos clientes junto ao PROCON, aceita cumprir toda a carga horária anual, aceita fazer uma redução que varia de 10% a 20%. Então nós estamos avançando. E o segundo ponto importante foi trazermos também municípios que cobrem ISSQN das escolas, o estado que cobra, dentre outros, o ICMS sobre energia gasto na escola, a união que cobra PIS, COFINS. Então o estado, de uma forma geral, ele também contribui no preço da mensalidade final. Ele contribui dessa forma. Dar desconto nesse momento é impossível para a rede privada de ensino. Se você der desconto, isso vai gerar demissão. Hoje nós temos mais de 50 mil trabalhadores, incluindo administrativo, professores e todos os terciários que fazem parte da pré-serviço na escola particular. Então não há que se falar um percentual, nós temos que achar uma alternativa. Senão a escola quebra, como muitas escolas já de educação infantil estão fechando suas portas e fechando postos de trabalho. O projeto de lei da deputada Janaína Riva sugeria que as escolas dessem 30% de desconto nas mensalidades. Foi um projeto que provocou a discussão. A partir de agora, os deputados e os representantes das escolas particulares estão discutindo aonde se pode chegar. Na realidade ele serviu para colocar o ponto em discussão. Realmente a própria deputada já chegou à conclusão que o projeto, nesses valores, não tem como ele avançar. Mas o que avançou bastante foi a negociação com o sindicato. O ponto do sindicato trazer uma proposta já e apresentar esta proposta. Na minha opinião está muito próximo de chegarmos a um acordo. Falta mais um ou outro ajuste. Eu acredito que nas sextas-feiras, às 15 horas, nós poderemos chegar a este ponto de equilíbrio. Nós temos que lembrar claramente que tem dois lados com problema. Não tem nenhum lado que tenha uma solução, que está bem. Um lado é quem perdeu o emprego. Um lado é as pessoas que vão ter a sua renda diminuída. E do outro lado é a empresa que tem que manter os salários e emprega em torno de 50 mil pessoas do Estado. Quer dizer, como que vai contemplar as duas coisas? Então, todo mundo tem razão e todo mundo tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Paula de Bortoli, para a TV Assembleia. Assembleia.